Bom dia galera, boa tarde, boa noite, dependendo da hora vocês vão estar assistindo esse vídeo, é pessoal, domingão, estamos aqui para mais uma colheita aí galera, essa semana né, a semana que estou colhendo menos um pouco né, e um produto com menos qualidade também aí galera, as alfaces machucaram muito essa semana né, conforme eu falei no vídeo ontem galera, na quinta-feira choveu muito forte aqui e acabou alagando esse cantinho dos alfaces meio aqui né, a chuva muito forte, pigo muito grosso e acabou machucando muito as alfaces, mas assim mesmo, nessa época do ano a gente sabe que é bastante complicado colher alface na época de muita chuva né, época de verão, molhando, são muita chuva e acaba dificultando né, nossas colheitas aqui, mas está dando para colher alguma coisa ainda né, até hoje o senhor nos sustentou né, e não deixou faltar nossos alfaces ainda aí não galera, hoje é dia sete de janeiro né, e a gente está colhendo aí toda semana aí pessoal, tá bonita ainda, tem algumas menores, aqui sempre, aqui no meu cantinho dos alfaces, sempre as alfaces ficam mais bonitas né, maiores, porque é aquele sistema né, daquele sombrito de setenta por cento, e Marlúcio fica fazendo, é aquele sistema de cobrir né, e abrir todos os dias, os alfaces crescem mais bacanas aí, dá mais trabalho, mas também ela cresce bem mais bonita aí, mas é assim mesmo né pessoal, a gente levou muita parte né, muito tempo desse período de trinta anos que a gente vem plantando aqui galera, muitos anos a gente não colhia no verão né, mas uns anos para cá a gente começou a colher no verão, dá mais trabalho um pouco para vender né, porque são poucas pessoas em casa, mas a gente está sempre colhendo uma coisinha aí galera, quero deixar um abraço para o meu amigo Genivaldo Nune, minha querida Valdete, Maria do Socorro, são tantas pessoas aí que acompanham a gente aí né galera, deixa um abraço meu de Marlúcio para cada um de vocês aí, e essa aqui pessoal, é a alface, é a lisa né, é a vitória da Top Seed, com ela aqui está bem macia, está bem macinha aqui ó, o pessoal reclama um pouco né, a gente acostuma né, acostuma com aqueles alfaces bem grandona, aí quando chega essa época do ano galera, o pessoal reclama muito, que alface miudinha é essa, mas, a gente também às vezes abarca um pouco o preço, e vai pelo menos para ajudar aí no, nos custos aí né pessoal, bacana ainda, Galera, vim aqui agora, colher uma mãezinha americana, a americana, a americana aqui pessoal, está fora do sombrite, né, aqui ela está fora do sombrite, ainda deu algumas bonitas ainda mesmo, com essa chuvarada, chegou a juntar água aqui tudo né Marlô? é, elas estão bonitas, mais ó, americana, ainda deu umas bonitas ainda ó, fechadinhas, coisa linda ó, vou encher a tela aí, ó, bonitinha americana, na época do ano aqui, a gente não conseguiu comer, é porque aqui também pessoal, bate sol né, até mais ou menos, uma, uma e meia da tarde, aí depois vem, fazer sombra dessa abacateira, coisa linda também, está essa abacateira pessoal, coisa mais linda, está nosso abacateiro aqui pessoal, muito carregado né Marlô? é, espero crescer, agora vou colher ele, coisa mais maravilhosa aí, eu vou colher aqui, umas, umas 10 a 12 americanos, não vou levar muito não, porque, conforme eu falei galera, pessoal, nessa época né, vai tudo para as praias pessoal, para ir na rua, fica ruim para vender para caramba, mas é assim mesmo, vai ficar mais maior, ó, está mais fechada né, vai tirando pessoal, vai tirar 10, mas ela tira mais de 20, é, 10 dele pessoal, já é 20 já, depois vamos lá, mostrar nas ruas, escolher uma cor vizinha lá galera, como que vamos aí, aí galera, no som da minha casa aqui ó, pezinho caju, caju bem grandão lá, coisa linda né, a colheita pronta aí já, colhi alguma lá, deixei alguma, a luz está vendendo aí né, isso aí, vamos que vamos aí, tirei as maiores ali ó, aqui ficou umas bem feinhas aí, é isso aí galera, vamos lá agora, mostrar uma luz, colher na cor vizinha, aí chegando aí na roça galera, aqui é só couve mesmo aí, né, alcanteirinho que eu plantei aqui né, que eu transplantei, que está há 5 dias hoje, o ar de transplantado aí, e até alguns pegados, mas luz está aí ó, vamos lá gato, bom dia Marlua, bom dia pessoal, o couve está adoecendo também, alguns pés né Marlua, amarelando pessoal, esse que é amarelo aí ó, acaba tendo que sacrificar ele ó, está amarelando bastante aí ó, devido a muita chuva que deu né, eles vão adoecendo, mas é assim mesmo, a luz está aí na colheita das couve aí ó, a mulher é uma lagartona galera, se está bonito ou não está bonito, é não piscar de olho aí galera, ela tira a couve toda, nunca vi disso, eu fico lá lavando, dá pézinho de alface, que eu não chego aqui, a mulher recolheu tudo, ô lagarta, olha o carrinho lá, com uns 4, 5 mássos já, tem uma porçãozinha de pé amarelo, e os velhos ó, os velhos está ali, depois da chuva enverdeceu um pouco, para a gente ir tirando muda aí ó, conforme eu tirei aqui ó, uns 200 muda, já tem, já tem pézinho apegado galera, já tem pézinho apegadinho aí ó, 6 dias, é que tem umas folhas bonitas né, graúda, o pessoal gosta dessas aí né, olha que folha honesta até ó, essa época também bota muito filho né Marlô, bota muito filho os pés de cois, a gente vai tirando, mas quase que não dá conta galera, tanto filho que dá nos pés, alguns vão adoecendo, as folhas meio secas, limpa logo essas folhinhas secas aí mano, para a galera ver como que faz aí ó, aí ó, estão doentes, a mão logo tira, aí o outro aí, tem que dar para ir fazendo a limpeza né, já vai fazendo, tirar aqui ó, deixa uma folha aqui ó, murcha, é galera, depois de, tirou os couve aqui ó, a gente está colhendo pimentão ali, esse pimentão também está produzindo pouco pessoal, bonito o pimentão, o pessoal gosta muito, e não deram grandão não né Marlô, a gente bota no pacotinho, venda 3 reais né, sem veneno nenhum, o pessoal gosta muito, ele cresce no pacotinho, ele cresce no pacotinho mano, ele cresce, ele diz que ele cresce no pacote pessoal, no sacrinho, isso, como que vai crescer no sacrinho mano, ele está menorzinho, aí ele botou 3, só, mas é 4, 3, olha o quiabinho, ele está crescendo galera, os paizinhos de quiabo, mas você achou um grandão ali agora, que é tela irmão, coisa linda, aí galera, menorzinho, umzinho maior, e vai tremeando, vamos que vamos, pessoal, olha que coisa linda, olha a colheita de pimentão galera, coisa mais linda né, não é grandão não né irmão, deixa eu mostrar pertinho, grandão não, mas uma maravilha aí né irmão, então é isso aí, essa é a colheita de pimentão de hoje, é muito cheiroso, tudo orgânico pessoal, esse pimentão aqui, não botamos defensivo nenhum galera, pode comer até puro, essa aí pode parar, e comer purinho, daí que está aí ó, vamos que vamos aí galera, depois mostrar para vocês, toda a colheita pronta lá, aí pessoal, toda a colheita já pronta aqui né, já deu para colher bastante coisa ainda, alguns alfaços americanos né, cheirinho verde, couve inteiro, que o Marlos colheu lá na outra horta, um espinaprozinho, quiabo, couve picado, e muito pimentão hoje aí galera, coisa mais linda aí ó, vamos que vamos, coisa mais linda aí né galera, não é uma colheita muito grande né, mas agradecer a Deus, porque ele nos deu hoje aí né, dá bastante coisa ainda aí pessoal, nossa pimentão maravilha, dentro de Deus, é opção Beto, hoje vai encher a tela aí, muito pimentão, pimentão é uma maravilha de Deus, o pessoal tem gostado bastante, hoje não teve pimenta né Marlos, é tirei não, mas o senhor não colheu as pimentas não galera, depois que choveu pessoal, os pés estão tudo arredo lá, muita pimenta, só botei uma vezinha, num temperinho, fazer a colheita hoje não, muito pimentão, de couvezinho picado pessoal, de couvezinho picado tem bastante né, muito couve picado, essa época do ano que já é mais difícil né, de estar colhendo couve, mas esse ano, ainda tem bastante couve ainda aí, então pessoal, agora né, sair para, para mais um dia de trabalho aí né, entregar para o Pai do Céu, e ele que é digno, de toda honra, de toda glória, e isso aqui é o resultado do trabalho né, meu de Marlos aí, de muita luta né, com muita fé em Deus, para a gente conseguir colher, para o trabalho de toda semana praticamente né, Marlos colhe algumas em casa, e o que sobra a gente vai, sair no final de semana né, para estar vendendo aí, então vamos entregar perante a Deus, que ele né, que vai nos conduzir aí, para o sucesso aí das vendas, na nossa caminhada aí né pessoal, peço a todos, que continuam com a gente aí, deixando aquele like aí, pessoal deixa o like aí, para fortalecer o nosso vídeo aí, se inscreve aí pessoal, se inscreve aí, vamos chegar a 10 mil inscritos aí galera, é isso mesmo pessoal, se tiver alguma dúvida, pode deixar aí, que a gente, que a gente tiver no nosso alcance, e a gente vai passar para vocês, vamos que vamos aí, É, dá coragemzinho Beth, tchau, fica com Deus, olha aí, é, é,